Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Chrono Trigger. Agora vamos estar indo em direção a um lugar que não é aqui. Isso mesmo, estou indo na arena porque faz muito tempo quando eu não vejo meu bichinho aqui e vamos ver se ele evoluiu. Não evoluiu ainda. E aí cara, isso vai evoluir quando? Sem pressão, sem pressão. Mas quando? Tá, vou usar o item, novamente o item de troca de classe. Bora, bora! Volui! Você consegue! Tá, então é isso, tudo certo agora. Então vou poder seguir com os afazeres posteriores relacionados à última missão do último episódio. O que que eu fiz no último episódio? Eu fui, eu consegui um pedaço da massa mãe. E não apenas isso que eu fiz, eu também salvei o Tata, que ele tava lá fingindo ser herói. Perdoe-me. Verdade seja dito, eu arranquei essa medalha do chão da taverna, algum colega beberrão deixou cair. Pensei em vender pra você ver, mas então todo mundo começou a me chamar de herói quando viram e, bem, eu não sabia o que fazer a não ser continuar com isso. Ai meu Deus, ele tá... Mas esse negócio de orar é demais pra mim. Eu já tive o suficiente. Aqui, você pode ter essa medalha. Pai de Tata. Ah, e o que eu estava pensando? Eu sabia que ele ia se revelar algo parecido com isso. Eu deveria ter percebido antes. Que gracilão cara, você tem que acreditar no teu filho? Tinha que ter falado. Então, não é só isso que você fez tudo pra ser herói não. Tem muito mais que isso. Olha lá, essa área aqui, ela é doideira. Saco come saco, rana come rana. Tá. Saco joga ácido. Saco inflate, esmaga. É que é muito alegre. Eu poderia ter usado do outro, né? Vai ser melhor. Ah, o outro eu vou arregaçar no tapa mesmo. A gente tem bastante defesa pelo visto, hein? Mas se eu não me engano, tem a maneira mais fácil de matar os sapos. muito mais prática. Mas eu vou fazer isso só no próximo... na próxima batalha, eu acho. Que é o seguinte, você vai... e bate na cobra. Nossa cobra não vai fazer nada não? Ah, pra mim eu não iria sugar a vida do sapo. Tipo, morrer ele... né? Estranho. Pra mim ia dar certo. Saco tem que bater mais nele? Ah, é mágico que eu tenho que bater. Ok. Derrotado. Ah, abrigo. Que lugar bonito. Que cachecol mágico. Legal. O que é isso aí? Ah, Crona. O que tu te trouxeste aqui? Vieste praticar a sugerima? Não, cara. Eu nem sabia que tu morava aqui, pelo amor de Deus. Estou surpreso que encontraste esse lugar. Essa medalha é aquela? Entendo. Então, conheço o rapaz. Mas não há nada que eu posso fazer contra o senhor dos demônios. Para enfrentá-lo, preciso a lendária Massamuni, que é... não importa. Bem, se eu tivesse a espada, eu não teria o direito de manejar ela. Por favor, deixai-me só. Olha só! O cabo! O cabo da espada quebrada? É parte da Massamuni? Está gravado em letras arcaicas. Acho que eu posso entender. Vejamos. Hum... Melchior? Melchior? O cara da Vila Medina? O que isso significa, Crona? Que é um nome passado de geração em geração. Que é um sobrenome, talvez. Tem muita, muita coisa que pode ter acontecido aí, né, cara? Ok. Vai dessa vez voltar contra ninguém, né? Agora vamos lá voltar pra Vila Medina. Lá no presente. Então tem que voltar pro fim dos tempos e pegar o teletransporte do armário. Opa! Vamos ver como é que eu bato nesse agora. É, ainda não mato ele com uma porrada só. Achei que já estaria no momento que isso fosse acontecer. Ah, eu vou tacar uma palma nele. Não quero nem saber. De a toa. De a toa. Pobre aqui dessa galera. Bom, esse aí com certeza eu morrei já com um tiro só. Mas... Também não quero mais saber. Show! Vários itensinhos. Tá. É, antes de ir pra lá eu vou instaurar meu MP. Vila Medina. Vila Medina. Isso aqui mesmo. Nossa, desde primeiro eu tenho a teletransporte, mas nem tava esperando acertar não, sinceramente. Ok. Fala aí, rapaziada. Vamos aqui de novo. Ah... Tá. A casa dele é bem longe aqui, né? Ah, vocês voltaram? Vieram ver a minha cole... Essa espada é a... Masamui? Como vocês conseguiram? Por que o seu nome estaria gravado nessa espada? Hum... Essa é uma longa história. Eu nunca percebi que ele começa a falar isso e começa a tocar a música do lugar que tinha a magia muito tempo atrás, ou do reino. Mas... É uma história que vieram pra ouvir, não é mesmo? Claro que sim. Conte-nos sobre a Massamune. Você pode reforjá-la? Eu poderia, se conseguíssemos colocar as mãos em um pouco de Pedra dos Sonhos, que é um material que essa espada é feita. Pedra dos Sonhos? Onde podemos conseguir isso? Ela não pode ser mais encontrada. Era uma pedra vermelha e brilhante, que uma vez já valeu mais que ouro. Infelizmente, isso foi há muito, muito tempo. Há mais tempo que vocês podem imaginar. Hum... Tá bom. Nossa, nunca tinha reparado com esses detalhes. Isso foi muito incrível, tá ligado? Caraca, qual o nome do reino? É... Zell. Reino de Zell. É... Então, tipo... Essa é a trilha sonora de basicamente... A maioria das coisas lá daquele reino. E... É... É uma música... Esqueramente boa. E... Bem... O meu Q-O nem que veio de lá, né? Então... Acho que é aqui que eu tenho que ir, né? Não. É nesse de baixo. Ok, então. Estão prontos? Ah... Buraco! Meu Deus! Essas coisas verdes! O que é isso que está acontecendo? É... Bem... Dá uma coisa daqui... Um gel no canto... Desgraçado! Botaram o crono para mim Ok, vamos lá, o Marlin nunca é com vocês Ah, acho que vai ser tranquilo na real Eu estava se bem estimando elas Enquanto isso, o crono a mimir Oh meu Deus, mais deles, estão acertados O que faremos, crono? É, depois dessa belíssima cutscene O que acontece? Caraca, ela é durona Quem é aquela? Ops, estão vindo para cá Ok, tá Pronto, resolvido Hum E aí O que você quer? Eca Crono Você é forte Qual o nome? Nome de DBD7B7 Bom nome Eu Ah, tá Entendi É Deu mais um lugar Não tem como não ser De Ayla Minha Ayla Ayla gostar de homem forte Então Ayla gostar de crono Sai de perto dela, cara Parece que alguém fez meu nome Você forte também Ayla gostar de pessoa forte Homem, mulher, os dois Bisona Ai meu Deus Eu Eu Não Digo Não sou Crono Onde vi? Como podemos explicar? Nós somos do dia que vem depois de amanhã Hahahaha Você engraçada Ayla gostar de pessoa engraçada Não adianta Vocês Vir vila Falar e comer dançar É bem divertido Adoraríamos ir Mas agora estamos procurando Uma pedra dos sonhos Pedra Pedra todo lugar Aqui, lá Vila Ayla dá muita pedra Vila Yoko por aqui Siga ela Ok Vamos seguir ela Pedra 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 Ah Vou botar a relâmpago Aqui Lá Por cima E você usa a napalm Neste aqui debaixo E já fica tudo resolvido Ah não Ainda tem que Ah Separou Desengraçado Ok Então A maioria desses bichos assim Que são meio amarelados E quando você joga a raio nele Eles ficam paralisados Então pelo menos ele larga de cima Uma ameaça E ainda cai a defesa deles Se não me engano Acho que só de alguns Talvez Qualquer coisa que aparece na frente da Luka Eu vou lá e Napalm Napalm Será que vai matar? Não 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 resolve Será que se eu voltar contra eles Ah não Eles não fazem Não irão participar É Não dá para pegar mais que isso Ok Vou dar gelo aqui E napalm aqui Sei lá Ok 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 Não 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 É Vou ter que usar nele aqui de novo Ah Começa a usar golpe nele Acabou 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 Vou seguir você Eu vou seguir você Perdão E até lutar contra a galera ali de cima também Mas... Ah Então é isso Essa vila tem várias coisas Isso aqui Que é bem É bem pro futuro ainda Que eu vou resolver isso Tem essas cabaninha por aqui Aqui a área de encontro Aqui a cabana do chefe Tem bastante parada maneira Aqui também tem um Tem uma parada tipo Muito interessante Para caçar umas coisas Na real É isso que eu vou mostrar Antes de finalizar o episódio Eu vou Eu preciso estar bem Para fazer isso Tá Então Na real Eu vou salvar Porque eu não sei nem Se eu consigo derrotar um nu Com esses três aí Estão meio que Fraco ainda Mas enfim O que acontece Quando você vem para essa área aqui Tem É Ela Ela é bem grande Bem confusa né E ela também tem a chance de chover Em alguns momentos É Só que tipo Quando chove Pode aparecer um nu Em alguns lugares Um nu Ele dá uma XPzinha ok Mas ele é Muito bom Pela quantidade de TP que ele dá Ele dá 30 de TP Então Se você quiser Vem que farmar Para conseguir Algumas habilidades É Aqui é um lugar Que você tipo Consegue habilidade rápido Isso ali Já apareceu ali Você consegue habilidade rápido Porém Sem Eu vou usar Fatiar Sem subir muito O seu level Então Isso meio que Pode ser interessante O maior cuidado Você tem que ter É Tentar não deixar O seu personagem Com um HP Porque ele Tem dois tipos De golpes Diferentes Um golpe Que ele tira Seu HP inteiro Só deixar com um E o outro Golpe que ele deixa O seu HP Ele tira um De HP Então assim Ele tem tudo Ele tem tudo Para te matar Em dois rounds Mas ele não é tão forte Assim não E muitas vezes Também a intenção De ele usar É Usar o golpe Ah lá Foi Tirou zero Porque ele usou O golpe que deixa O seu HP em um Ele não usou o golpe Que tirão Ele não vai usar Só porque ele vai agredir O seu personagem Que tá com um HP Que ele vai tirar um Olha lá Trinta de Tech Point De pontos de técnica Vou ser forte Aqui pegar E ainda te dar tipo Essas paradas aqui Que são ótimas Para conseguir É Trocar item E assim Ah Mostrar os lugares Que ele pode aparecer Que eu sei né Tipo Pode ser que ele apareça Em alguns outros lugares Diferentes É Ele pode aparecer também Ali embaixo Olha Vou ver se Ele vai aparecer Mas tá Nessa área aqui E também Seguindo Essa Essa parte aqui De cima Ele pode aparecer também Nessa área É É Geralmente Ele pode Sei lá Ele aparece De duas vezes A cada chuva Mais ou menos Tipo Choveu Ele vai aparecer Parou Parou de chover Ele Vou até ver se ele apareceu Aqui Geralmente Ele não aparece Em lugares que você tá muito perto Mostrado Então Tente ficar escondido Da câmera Que aí Tem mais chances de aparecer Nesse lugar Eu não sei se ele pode aparecer Em algum outro canto Daqui Que tem essa área aqui também Aqui debaixo Mas eu não sei se ele pode aparecer aqui não Ô caramba Mas então é isso No próximo vídeo Vou estar falando com a Ayla Trocando uma ideia com o pessoal Visitando a vila Bebendo Me divertindo E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis